Não nasci pra ser outra Não nasci pra ser outra Titular e absoluta Do teu coração Se ficamos juntos tudo para É gostoso demais O amor que a gente faz Vou me entregando as delícias do prazer E basta você encontrar com ela Pra esquecer tudo que viveu Ao meu lado e a boba fui eu Nem acreditar que um dia você ia acabar Tô cansada de ouvir você pedir Pra eu ter paciência Que logo isso tudo vai passar Que isso é amor pra vida inteira Chega desse levo, levo, pedi em mim Cê tem saudade E eu sou tua metade E ao seu lado é o Michel de Manaus Continuar como eu sempre a quero Se meu amor não representa nada Se te amei e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Não nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Titular e absoluta Do seu coração Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada Se te amei e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Então nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Titular e absoluta Titular e absoluta No teu coração É avião Chegando mais uma Mais um sucesso